Senador Cristal, V. Exª, que é um educador, vai gostar da notícia que eu acabo de receber do Ministério da Educação, que cria, graças a uma luta longa, demorada, mas que agora essa luta foi, por nós, vencida, graças a Deus, para um Estado sofrido e pobre, como é o Estado do Ceará, que depende tanto da educação para se desenvolver, o Ministério da Educação libera mais cinco novas faculdades de medicina para o meu querido Estado do Ceará. A cidade do Iguatu, que é uma luta antiga, há mais de dez anos que nós lutamos por essa universidade, graças a Deus nós conseguimos o anúncio pelo Ministério da liberação da faculdade de medicina da cidade de Iguatu. A cidade de Quixadá, que várias vezes recebia aqui o deputado, o prefeito Ricardo Silveira e também o nosso bispo lá da cidade de Quixadá, nessa luta por uma faculdade de medicina, também foi contemplada. A cidade de Crateus, que já fica na divisa com o Piauí, que também é uma região muito seca, muito sofrida, também foi contemplada por nós com a sul de Lago de Fronteiras e agora com a faculdade de medicina. A cidade de Itapipoca, que pega três climas no Estado do Ceará, que é uma grande cidade, importante cidade daquela região, também vai ser contemplada com a faculdade de medicina. E, por último, a cidade de Russas, que também será contemplada com uma faculdade de medicina. Portanto, essa luta, que não é de hoje, é de bastante tempo, mas essa luta concluída hoje faz com que a gente possa assumir aqui e dizer de público da responsabilidade do dever cumprido. Nada melhor, senador Cristóvão, senadores e senadoras, do que a consciência do dever cumprido. Então, essa luta que vem de longe, nós conseguimos, finalmente, sairmos com mais uma vitória para o povo sofrido daquele pequeno Estado, distante, seco, mas de um povo extremamente esperançoso.